A inauguração da nova linha do Jardim Guanabara foi na Avenida Goiânia, Praça do Berimbal. O novo trajeto era um pedido antigo dos moradores da região. Tem 13 anos que eu pego o ônibus e indo para o centro, desço lá, pego outro ônibus que vai para o Hospital de Urgências. Para mim está sendo assim maravilhoso, uma grande conquista. É mais até segurança, né? Para a gente quando está voltando do trabalho, ter que ficar esperando outro ônibus, né? E esse já vai direto para a Praça da Beba, a gente tem mais uma segurança ali até chegar em casa. Essa é a segunda linha inaugurada pela Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo em menos de 15 dias. A primeira foi a 933, que ligou o terminal Padre Pelágio, Recanto do Bosque e Campos UFG. Começou a funcionar na semana passada. A proporção que o sistema de transporte coletivo vai melhorando, nós vamos reduzindo o número de carros nas ruas, que já observaram no momento do rush de manhã e à tarde é impossível atravessar a Goiânia. A nova linha do Guanabara vai passar por pontos importantes, como hospital das clínicas, universidades e escolas. A população nos procurava, principalmente os adolescentes, que estudam fora do Jardim Guanabara e precisava pegar dois ônibus para poder estar deslocando, para poder ter acesso nessas escolas que ficam um pouco mais longe. O presidente da CMTC garante que os ônibus não foram retirados de outros setores, mas que são veículos extras, novas viagens. Não tem retirada de viagem alguma de outro lugar. Na verdade, é feito um estudo, porque essas linhas, às vezes, elas vão passar aonde tem uma outra linha, né? Então, ela vai sobrepor uma outra linha. E aí, nós estamos fazendo adequação, mas hora nenhuma diminuindo ônibus e hora nenhuma diminuindo viagens. Durante a inauguração, o prefeito Iris Rezende, junto com sua equipe e moradores, fez a primeira viagem da linha 931. Nós acompanhamos o trajeto, que não teve paradas e durou menos de meia hora. O prefeito desceu um pouco antes do terminal. Hoje, o Jardim Guanabara já conta com três linhas de ônibus, mas nenhuma vai direto até o terminal Praça da Bíblia. A 931 vai fazer esse trajeto, diminuindo o tempo dos passageiros. Serão seis setores atendidos, saindo do Jardim Bela Goiânia até o setor universitário. A gente tinha que ir lá para cima, para a passarela, para pegar outro ônibus, para a gente ir para o terminal da Bíblia. A zona de casa levanta cedo para trabalhar e tudo fica complicado. Está ótimo. E levantar bem mais cedo, porque eram dois ônibus. E a violência está demais e foi tudo de bom. A linha 931 ainda vai atender bairros como o Vale dos Sonhos, João Paulo II e Setor Jaó. Ao todo, vão ser seis novas linhas na capital até o final de outubro, que totalizam quase 230 quilômetros de extensão, 11.500 quilômetros rodados por dia útil. Serão seis linhas que vão fazer um percurso perimetral. A gente retirando isso de dentro do fluxo de veículos maiores do centro de Goiânia. E tem mais duas linhas que vão ser implantadas. Essas não são perimetrais, mas ela vai fazer todo um trabalho circular dentro da região noroeste. Vamos lá. Obrigado.